As mulheres, quando estão apaixonadas, fazem um caos na vida do homem. Quando elas veem que seus feitiços não surtem efeito, elas ficam loucas. É como no mito grego da feiticeira Circe. Circe, para quem não sabe, era, na mitologia grega, uma feiticeira muito poderosa. E justamente seu papel no épico Odisseia é bem emblemático e tem paralelos muito interessantes com a reação que uma mulher pode ter quando não alcança seu intento de te aprisionar, digamos assim. Em suas aventuras, o herói Ulisses, ou Odisseu, e sua tripulação estão atendidas no meio do mar e acabam achando uma ilha remota. Desembarcam nela e começam a explorar o lugar. E ao longe observam que tem um palácio grande e esplenoroso. Então, Ulisses mandou seus marinheiros irem lá investigar o que tinha naquele palácio, né? Se poderia conseguir alguma ajuda. Os marinheiros, ao se aproximarem do palácio, viram-se rodeados de feras, leões, tigres, lobos, que não eram ferozes, que eram domados pela arte de Circe, a feiticeira. Todos esses animais tinham sido homens e haviam sido transformados em feras por seus encantamentos. Do lado de dentro do palácio vinham os sons de uma música suave e de uma bela voz de mulher que cantava, convidando-os a entrar. Os marinheiros foram, menos um chamado Euríloco, que desconfiou que tinha algo errado. A deusa serviu fartamente os marinheiros e, quando estavam todos bem relaxados, lançou-lhes um feitiço e os transformou em porcos. Euríloco correu de volta para Ulisses contar o que vira. Ulisses, então, resolveu ele próprio tentar a libertação dos seus companheiros. Enquanto se encaminhava para o palácio, encontrou-se com um jovem, que se dirigiu a ele, mostrando que estava a par de suas aventuras. Revelou que era Hermes, o mensageiro dos deuses, e informou Ulisses acerca das artes de Circe e do perigo que estava se aproximando. Como Ulisses não desistiu do seu intento, Hermes deu-lhe um broto de uma planta chamada Molly, dotada de poder enorme para resistir bruxarias, e ensinou-lhe o que deveria fazer. Ulisses prosseguiu seu caminho e, ao chegar ao palácio, Circe o recebeu da mesma forma que os marinheiros que haviam virado porcos foram recebidos e, quando tentou-lhe enfeitiçar, o feitiço desta vez não deu certo. Ulisses, então, desembaiou sua espada e investiu furioso contra a deusa e caiu de joelhos, implorando uma deslicórdia. Ulisses fez, então, com que Circe desfizesse seu feitiço, transformando os marinheiros de volta em homens. Ela cumpriu a palavra. Os homens readquiriram suas formas, o resto da tripulação foi chamada da praia e todos foram tratados magnificamente durante alguns dias. Então, meus amigos, como Circe, toda mulher que não consegue transformar um homem em um animal de estimação, um animal de carga, tanto faz, né? Ou acaba se ajoelhando aos pés desse homem, ou se revolta contra ele numa fúria. E eu, infelizmente, infelizmente, tive essas duas experiências, não é? Não vou ficar aqui contando, mas é bem interessante. É realmente... É impressionante. Se vocês tiveram uma semelhança... Ah, com uma experiência dessas, é um negócio... É fantástico, digamos assim. É impressionante como a pessoa muda contigo. É como ela se rende ou fica num ódio mortal. É impressionante. O homem comum, né? O matrixiano, o Blue Peel, né? Eu prefiro o termo matrixiano, mas vamos lá. Ele não entende. Fica tentando resolver o problema pra mulher, perguntando pra ela o que que tá acontecendo. A famosa cara de cu, né? A menina fica lá, monossílaba, fechada, e o cara fica... Ai, o que que aconteceu? O cara fica lá tentando desvendar o mistério da esfinge, perguntando o que que foi, meu amor? O que que houve? O que que aconteceu? E aí acaba caindo no inferno psicológico. A feiticeirinha tá lá, revoltada, putinha da vida, e quer ganhar o jogo da paixão. A todo custo. O pobre mortal acaba se rendendo e pensa que a culpa é toda dele. O famoso... Aquele inferninho emocional, né? Que todos conhecem. Que foi, meu amorzinho? Diz o pobre mortal pra sua amada. Ele promete que vai se comportar, que vai ser um homem melhor, que não vai fazer mais isso. Basicamente, tá... Basicamente, tá abrindo as pernas pra ela. Ele promete, então, que vai se comportar. Diz que não vai sair mais com os amigos, que não vai jogar aquela bolinha de fim de semana, vai parar de ir no bar, que vai vender o Xbox dele, que só vai ter olhos pra ela, etc, etc, etc. Agora, é um homem respeitador, que segue fielmente sua mulher. Porque pra onde a vaca vai, o boi tem que ir atrás, né? Infelizmente, o Matrixiano não sabe que a mulher é como o Circe. Ela apenas tá transformando ele num animal de estimação, um burro de carga. Tira dele todo o brilho, todas aquelas características selvagens e atraentes que ele tinha, e que foi que atraiu ela, né? Primeiro de tudo. Agora ele é um simples burro de carga, um animalzinho, um cachorrinho, que irá servir sua dona. Ele vai usá-lo como um provedor, no fim das contas. Por outro lado, as feiticeiras que se ajoelham para os homens, fazem porque estes homens não se renderam seus feitiços. Esses homens não se renderam, estão nem aí pra co-doce, seguem a voz da real, claro, tem que ter o jabá, né? São aqueles leitores de nessa realita que internalizaram os seus conceitos. Links na descrição, meus amigos, não vamos deixar de acompanhar lá. Ou seja, eles não deixaram de viver sua vida normal, porque a senhorinha tá lá, toda insatisfeitinha, quer te transformar num porco também, né? São para esses bravos homens que enfrentam a feiticeira. Como Ulisses enfrentou o Circe? Que elas se ajoelham, que elas o servem. Porém, não acho que isso vai ser fácil. Quem conhece a história da Odisseia sabe que o Ulisses era um homem muito bravo, muito corajoso. Tem até um filme, quem gostava aí de assistir a antiga Cinema em Casa da SBT, vai lembrar que tinha um filme muito legal da Odisseia que resumia legal a história. Então, meu amigo, se você não tá preparado pra ser um Odisseu, pra ser um Ulisses, tão bravo quanto, não espere ser tratado como um.